A reforma aqui do estúdio, deixaram essa porta de correr, ele é bem grande assim E aí gente, terminaram de colocar o forro Então, não fazia sentido não ter uma penteadeira lá no fundo Então, eu vou mandar fazer outra penteadeira Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog Opa, vlog barra segundo episódio do Diário da Reforma do Estúdio Olha a chuva que tá Então eu estou aqui com iluminação, coloquei várias iluminações Mas resolvi não colocar pra ficar um ambiente diferente Aí eu não sei, vou pedir a opinião do Lucas pra ver qual que ele acha que fica melhor Na intenção de levar lá pro fundo mesmo, sabe? Eu acho a lateral dela bem bonita Sim, mais cedo do que vocês imaginavam, né? Mas, como já tiveram mais algumas coisas Eu quero ir mostrando tudo que for acontecendo e mostrando pra vocês Eu resolvi gravar mais um episódio, como se fosse um mini vlog Pra postar pra vocês nessa semana Então, nessa semana, o que que rolou? Nós conseguimos fazer toda a iluminação E quem assistiu o primeiro episódio Se você não assistiu ainda, eu vou deixar no final desse vídeo aqui pra você assistir Quem assistiu o primeiro episódio viu que Devido a nossa área ali gourmet Arinha, nossa área gourmet Não tinha muito... A gente não colocou janela A gente vai colocar uma porta de vidro Que a gente já mandou fazer Estou esperando chegar Tudo demora também, né gente? Nesse negócio de reforma E a gente falou Ai, tô ansiosa pra ver pronto Vocês não imaginem eu que tô aqui vivendo isso Que tô aqui vivendo toda essa bagunça E essa ansiedade em ver tudo pronto de uma vez por todas Mas, né? Na realidade Não é bem assim que acontece Então a gente tem que ter paciência Tanto vocês pra assistirem os vídeos Quanto eu pra ficar pronta E aí nós conseguimos fazer a iluminação Eu precisava de muita iluminação Vou mostrar pra vocês Calma aí, calma aí, amiga Que eu não vou ficar sentada aqui falando não Vou mostrar pra vocês a parte da iluminação E a parte do gesso 3D Tá meio pronta Vamos dizer assim Por quê? Porque eles fizeram já, né? Colocaram o 3D Mas ainda falta dar acabamento Falta pintar O que vai acontecer só na próxima semana E no próximo episódio Nós já contratamos também o pessoal que vai pintar Mas eles não tinham horário pra essa semana Então vai rolar só na semana que vem Então enfim, foram essas duas coisas E a outra coisa que eu quero compartilhar no... Gente, é que hoje é segunda-feira Tá um tempo, tá uma chuva Mas tá um tempo tão gostoso pra se jogar na cama Que vocês não tem noção Eu tô morrendo de vontade de me jogar na cama Mas eu tenho que sair pra trabalhar, né? Deixa eu contar pra vocês que dia que é hoje, né? Hoje é dia 21 21 de setembro, segunda-feira Eu quero comprar algumas coisas, né? Lá no primeiro episódio Eu mostrei pra vocês o projeto E mostrei algumas coisas E falei, né? Que alguns móveis eu já tenho Inclusive eu vou aproveitar Mas outros detalhes e tudo mais Eu vou comprar E algumas coisas eu já vou compartilhar com vocês Que eu tô de olho em comprar No site, os valores, tudo certinho Até pra pedir uma dica pra vocês Se vocês souberem, né? Tiverem mais dicas De como poderia ser De objetos, de... Enfim, de coisas que eu tô procurando Pra me indicar lojas e tudo mais Pra vocês também participarem disso Agora eu vou terminar minha maquiagem aqui Pra não ficar falando muito E já já eu levo vocês lá Estou aqui me arrumando pra sair Mas estou de chinelo ainda, gente Eu não tô falando, ó Olha a chuva que tá Tá um tempo muito maravilhoso Pra eu ficar em casa Muito, mas eu vou passar lá Pro outro lado Aí eu gravo Tcharam! Agora sim, gente Agora sim Bom, tá uma chuva forte Como tá aberto aqui Ainda tá fazendo barulho Ainda não tem a porta, né? Mas enfim Então estou aqui com iluminação Coloquei várias iluminações Essas quadradas Porque eu precisava muito, né? De muita iluminação Vocês viram como que dá diferença E aí aqui no fundo Lembram da parede 3D? Eu ia inicialmente colocar Igual a que eu tenho na sala Mas resolvi não colocar Pra ficar um ambiente diferente Até mesmo porque eu já gravo vídeos lá E aí resolvi colocar essa outra Eu gostei bastante do resultado Mas ainda não tá pronta Como eu falei pra vocês Ó, ela tá meio suja ainda Precisa lixar Precisa pintar Mas eu acho que ela vai ficar bem legal Sabe? Ou você ri Vocês já tinham visto E nesse lado aqui Eu não coloquei em cima Eu coloquei aqui, né? Uma que vai ser a penteadeira E outra aqui do outro lado E aqui vai ser o meu espelho Mas eu não coloquei bem em cima do espelho Até uma dica pra vocês Porque daí fica fazendo sombra Sabe? Por exemplo Igual aqui dá pra ver que faz sombra, né? Porque vem bem de cima E pra gravar look no espelho não é legal Mas enfim Eu estou super ansiosa pra começar a gravar aqui Então eu f*** de um eco Porque Tem nada, né gente? Já tá aberto e tudo mais Mas essa semana Tá pra chegar a porta também E na semana que vem Conforme for pintar E chegar a porta Instalar a porta tudo certinho E eu já vou Ai, me faltou um piso só Estou muito empolgada Pra ficar tudo pronto E aí eu vou mostrando pra vocês Inclusive me contem Se vocês querem ir vendo assim Aos pouquinhos, sabe? Agora eu vou lá pro computador Que eu quero mostrar pra vocês Os móveis que eu vi As coisas que eu quero comprar Pra ver até se vocês têm Algumas dicas a mais pra me dar Então só pra vocês relembrarem, né? Eu preciso comprar ainda Isso aqui eu já tenho Já tenho a arara Já tenho a cadeira Já tenho a poltrona A poltrona não é igual essa Depois eu mostro pra vocês a poltrona O que eu preciso comprar? Eu preciso comprar as mesinhas A luminária Então vamos lá As mesinhas E a luminária Eu pensei em comprar primeiro Esse jogo de mesinhas aqui Mas eu queria no branco Porque eu não gosto de móvel escuro Ai, gente Só que ele tá em falta no branco Tipo, eu fiquei enrolando pra comprar Quando eu fui comprar Tava em falta Esse aqui, ó No Mercado Livre Tá R$189,90 O conjunto É... Aí Eu achei esse outro aqui Que eu achei mais bonito ainda E ele tem no branco Então eu já tô achando Que eu vou comprar esse daqui E esse aqui Ele chega entre o dia 28 e 1 de outubro Ó, tá mara Entendeu? Porque vai ser bem na época mesmo Que talvez, né Já vai ter instalado o piso Então eu estou pensando, ó Achei ele bem bonito Tô pensando em comprar ele No branco mesmo Ele tá R$259,00 O conjunto Achei um preço bem legal É... Que mais que eu precisar? Eu preciso da luminária, né? Tem duas luminárias Que eu tô na dúvida Eu acabei de achar essa daqui, ó Na West Wing Que, inclusive Olha o nome dela, gente O nome dela é Camila Luminária de piso Camila Dourada E ela tá 300... Ó, ela tá na promoção De R$570,00 por R$399,00 E eu achei ela bem bonita Que eu preciso de uma luminária dourada Mas a que eu queria mesmo Ver se abre aqui pra vocês É essa daqui, ó Aí eu não sei Vou pedir a opinião do Lucas Pra ver qual que ele acha Que fica melhor Qual que vocês acham Que eu deveria comprar? Essa daqui Essa daqui é do site Das americanas Cadê? Ai, produto sem estoque Acabei de ver Putz Que tá sem estoque Ai, que ódio Pensava que ela tava R$497,00 Mas eu acho que tem outro site Também No Submarino Se eu não me engano Mas qual que vocês preferem? Essa das americanas Ou essa? Eu acho que eu prefiro aquela Só porque tá fora de estoque Acho que eu ainda prefiro Aquela Porque eu acho que vai ficar melhor Aqui assim, ó Sabe? Talvez a outra não vai aparecer Que vai ficar só aqui no cantinho Ai, não sei Tô na dúvida Mas acho que as mesinhas Vão ser aquelas Que eu mostrei pra vocês A luminária Aqui no projeto Ela tá prata, né Mas na verdade Eu quero uma dourada E eu tô entre aquelas Duas O que mais? Aqui O espelho Aqui eu coloquei um espelho Assim Que é um espelho Que eu tenho na sala Parecido Depois eu mostro pra vocês Mas eu tô querendo Mudar Eu vou mostrar até no Pinterest Aqui De como eu queria Eu acho muito lindo Espelhos dourados Assim, sabe? Então eu tô querendo Primeiro eu tava querendo Assim, um espelho dourado Mas eu não achei Os que eu achei São tipo, muito caros Tipo, dois, três mil reais Não vou pagar isso no espelho Nunca na vida Jamais Aí tem essa opção Também com LED Que é uma opção Também legal, né Porque na minha penteadeira Eu tenho muita iluminação Então eu tenho medo De sentir falta E aí o que que eu achei? Eu achei esse espelho Aqui com LED De 60 centímetros Achei legal 60 centímetros É um tamanho bom Porque o espelho Que eu tenho aqui na minha casa Acho que é de 45 Então é maior E ó, no mercado livre Tá 398 reais E 90 centavos Mas ainda não me decidi Se eu pego esse Que já vem LED Ou, cadê? Se eu pego esse normal Tá vendo? E mando colocar LED Ou deixo sem LED mesmo Porque esse aqui É metade do preço, né? Menos da metade do preço 159 Não sei Alguém já viu esse espelho? Eu tô com medo De pegar esse espelho E ele não iluminar nada, sabe? Mas, não sei Alguém já conhece esse espelho? Se conheceu Ou se tem uma outra ideia Por favor Me fale O que mais que eu coloquei aqui? Ah, eu coloquei alguns quadros Que talvez fique legal Colocar Ele também tem tons rosa Achei legal Mas eu quero um trio de quadros Assim pra colocar Só não me decidi ainda Qual? Esse aqui O trio tá 165 Gente, eu amo comprar Pelo mercado livre, tá? Por isso que eu pesquiso Tudo no mercado livre mesmo E outra coisa Que eu achei muito legal também Olha Essa aqui é a minha pasta De inspirações no Pinterest Tudo que eu vou decorar Aqui em casa Eu faço uma pasta De inspirações, né? Pra poder ver mais ou menos Que tipo de decoração Que eu quero As cores O estilo, né? Até mesmo pra poder Ir atrás das coisas E tudo mais Ó, aqui tem referência De sofá rosa Sofá rosa, né? Que é o que eu gosto Aqui tem referência De quadros Mas eu não sei Se eu sou boa Pra fazer uma parede De quadros assim Sabe? Tipo, com muitos quadros Não sei Tenho medo de De não ficar legal É, que mais? Tem referência de arara Ó, arara eu comprei Na West Wing Vocês já viram, né? Minha arara Minha arara é antiga Que mais que tem referência Aqui, ó Referência da Luminária dourada Essa é linda Maravilhosa Com três, né? Mas se eu achar Aquela com uma só Gente, eu já Me dou por Por satisfeita Outras coisas também Que eu coloquei aqui Que eu quero Que até deram sugestão, né? No vídeo de colocar Algum vaso com planta E eu quero colocar, gente Algum vaso com planta Porque eu acho muito legal Deixa o ambiente, né? Mais aconchegante Aí tem várias ideias De vasos aqui Eu acho bem legal Essa ideia de colocar um cesto Colocar a planta Dentro do cesto, sabe? Acho bem legal essa ideia Vamos ver Como que eu vou fazer Uma outra coisa Que eu acho lindo Que eu quero fazer Pra colocar bem ali Atrás Tipo, do espelho Pra aparecer É algum cantinho assim, ó Com uma escada decorativa Com algumas coisas penduradas Mas não muito, não Não quero cheia de pendura e calho, não E algum vaso do lado E essa escada decorativa Eu achei aqui, ó No Mercado Livre É no Mercado Livre? É no Mercado Livre Só que eu achei o frete muito caro, gente Ela é R$99 E o frete fica R$139 Tipo, como assim? O frete fica mais caro do que a escada Mas, enfim Tô procurando alguma assim Se alguém souber Onde vende Enfim Deixa aqui pra mim Nos comentários A poltrona que eu vou levar Lá pro fundo Gente, essa é a minha poltrona rosa Aqui, que ela é lá Da companhia da loja Inclusive E aí, eu já Na verdade tinha Ela é de suede Eu já tinha pegado ela Na intenção de levar lá pro fundo mesmo Sabe? Eu acho a lateral dela bem bonita Eu ia até pedir um sofá Do mesmo dela De dois lugares Mas eu vou primeiro testar Com a poltrona Pra ver se não fica Muito amontoado, né? Que eu não quero um espaço amontoado Inclusive, aqui na minha sala Eu até já tenho As duas mesinhas Só que eu não quero igual Por quê? Olha só o que me incomoda Eu sou toda detalhista O pé da poltrona Ele é mais escuro E aquela madeira ali É um pouco mais clara Enfim Acho que não combina tanto Acho que se eu pegar aquela outra Vai ficar mais delicadinha, né? Inclusive Essas duas mesinhas aqui Eu comprei também No Mercado Livre, gente Muita coisa aqui de casa É do Mercado Livre Outra coisa que chegou Foi o nosso móvel novo Que vai fazer parte da cozinha Que ele é um buffet Né? É buffet que fala, Lucas? Ah, e o Lucas tá no fone Não tá nem escutando o que eu tô falando Tô falando sozinho aqui Mas vou colocar uma foto dele aqui pra vocês Que, inclusive Ele vai ficar aqui, ó Nessa parede Né? Que eu mostrei pra vocês Que nós fechamos a porta Ele vai ficar aqui E nós já mandamos colocar iluminação aqui Porque o que eu quero fazer? Eu quero colocar uns quadros aqui Ou dois, três quadros Enfim, com moldura preta Ele é preto também, né? Então vou colocar ele aqui Porque eu quero transferir pra cá Em cima dele Eu quero levar esse cantinho do café Que eu tenho aqui em casa Então o cantinho do café vai pra lá Pra eu ficar com a bancada mais livre Porque a minha bancada Tem uma bancada grande aqui De pedra, né? Na cozinha Mas ela vive sempre lotada de coisas Então eu quero desocupar um pouco ela E por isso eu vou levar pra aquela parede ali E é isso, gente Essas são as novidades Do Diário da Reforma Aqui de casa Do estúdio A gente vai aproveitar E vai pintar toda a cozinha também Né? Porque a gente fez essas outras alterações Na cozinha Então vai precisar pintar Vou aproveitar e pintar tudo Porque não faz o que? Não faz um ano que a gente pintou Não faz E já tá, né? Parede é uma coisa Parede clara principalmente É uma coisa que suja bastante E olha que a cor aqui de casa da parede Ela nem é branca Branca neve Assim, né? É aquele branco gelo Mas que eu acho que eu vou mudar Lá no closet Também estou pensando ainda Na cor Perguntaram se vai ter alguma coisa Rosa e vermelho Porque afinal é minha identidade visual É... Com questão a móveis, né? Tem a poltrona rosa e tudo mais Mas eu acho que vai ficar mais Por conta da decoração Porque rosa e vermelho Eu amo essa combinação de cores Mas eu não tenho coragem De colocar, tipo, na parede Sabe? Porque eu tenho muito medo de enjoar Eu sou muito dessas Eu gosto mais do ambiente clean E aí nos toques da decoração Eu vou usar mais das cores Da minha identidade visual E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um episódio Do que tá rolando aqui de casa E me contem Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem que eu grave Assim, tipo, toda semana Ou a cada dez dias Conforme forem acontecendo Mesmo que poucas coisas Pra compartilhar com vocês Deixem o like de vocês Que é muito importante Me ajuda demais Gente, nesse momento Me ajuda demais Então deixa o seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreve também Que é muito, muito importante Não custa nada E assim você vai ficar por dentro De toda a programação Aqui no canal Que são vídeos segundas Não, que segunda louca? Vídeo segundo tem São vídeos quartas, sábados e domingos Grande beijo Muito obrigada por estarem aqui Acompanhando tudo isso Até a próxima Tchau 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 Tchau